Pessoal, eu trago aqui pra vocês essa matéria que saiu na Folha de São Paulo, mas tá em todos os jornais hoje, né? Que a investigação contra Flávio Bolsonaro depende agora de nova denúncia, decide o ministro do STF. E esse ministro que é bolsonarista, tá? João Otávio de Noronha e tal, o próprio Bolsonaro já disse que teve um caso de amor com ele, quando o conheceu e tal. E ele tem dado muitas decisões a favor da família Bolsonaro e etc. E eu queria chamar a atenção de vocês que até agora não teve nenhuma análise sobre a denúncia, né? Da corrupção mesmo, né? Todas aquelas provas, status bancário, movimentação lá no COAF, tudo documentado, né? Tem imagem da câmera, lá do pessoal que não vai trabalhar. Existem as imagens do Queiroz dentro da agência bancária operando esse dinheiro. Assim, enfim, é o processo que tem mais provas no mundo. E nada disso até agora foi observado, porque a discussão toda é em torno do foro privilegiado. Flávio Bolsonaro era deputado estadual na época. E aí fica essa discussão se o juiz que tomou as medidas, quebra de sigilo bancário, todo, né? Ele que instruiu o processo é o juiz Flávio Itabaiana, da primeira instância. Se era ele o responsável. Ou não, né? Ou se era a segunda instância, que seria o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aí eles estão destruindo a investigação toda, desconstituindo a investigação, invalidando todas as provas, dizendo que o Flávio Itabaiana não era o competente. O competente era a segunda instância. Então fica nessa discussão, tá lá no STF, a palavra final vai ser do STF. O STF também enrola, porque é uma questão relacionada ao Bolsonaro ali e tal. Agora é um escárnio, porque o Bolsonaro tinha um discurso, né? Anti-foro privilegiado. Dos 503 deputados, os 450 vão ser reeleitos. Por que eles têm que ser reeleitos? Pra continuar com o foro privilegiado. O único prejudicado com o foro privilegiado não é que sou eu. O único prejudicado aqui, eu não quero essa porca aí que o foro privilegiado. Não é passar a mão na cabeça de margem, não. Não é uma lei diferente pra um cidadão e diferente pra outro, não. A lei é igual pra todos, ou pelo menos deveria ser. Então fica aqui esse nosso recado, nosso protesto aqui de milhares de brasileiros, talvez milhões pelo Brasil, que estão indignados. Não aguentam mais tanta corrupção, tanto vagabundo conseguindo se dar bem, burlando a lei, pagando advogado. E que cobra milhões pra defender os porque tem conchavo na corte mais alta do nosso país. O senador Flávio Bolsonaro, sem partido, entrou com um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio pra tentar paralisar mais uma vez as investigações sobre a prática de rachadinha no gabinete dele. Vou fazer a pergunta. Quem precisa de foro? Sabe quem fez essa pergunta? Jair Messias Bolsonaro. Sabe quem estava do lado dele quando ele fez essa pergunta? Flávio Bolsonaro. Naquela época, ninguém precisava de foro. Naquela época, o presidente da República e o filho, porque eu imagino que o filho concordasse, estava ali com ele gravando esse vídeo, achavam que ninguém precisava de foro. Mas agora, quem precisa de foro? Flávio Bolsonaro. E um foro que não é mais dele. Olha só, no Supremo Tribunal Federal, a discussão agora é sobre uma visão mais restritiva da decisão de delimitar o foro privilegiado só para crimes cometidos no mandato. O mandato de Flávio Bolsonaro hoje é de deputado estadual? Não. Lembrando que todo o discurso do foro privilegiado lá atrás era de algo para tirar a blindagem de políticos, que era para moralizar a política. Mas agora a gente está, porque envolve um filho de um presidente da República, portanto, gente poderosa, discutindo a possibilidade de o vento soprar agora a favor da ideia de que, olha, aquela decisão de foro privilegiado talvez tenha sido dura demais. Então vamos fazer um puxadinho aqui? Vamos fazer um outro puxadinho ali? E o meu estranhamento é que quando o vento estava para cá, a própria Procuradoria Geral, o Ministério Público Federal, era a favor da restrição de vento. E o que muda? Por que eu digo que para cobrir o judiciário no país é preciso ter o garoto do tempo ou a garota do tempo? Porque o vento vai mudando tudo. Porque o nome desse vento chama-se um princípio, esse vento atenta contra um princípio chamado de princípio da impessoalidade. Então quando você vai analisar essa questão, você está, no fundo, analisando Flávio Bolsonaro. Pois é, isso não pode. Isso não pode. Então esse que é o problema. Muitas vezes as questões jurídicas, até ministro, mudar de opinião não é ruim. Agora você mudar de interpretação de coerência em pouco tempo, fica difícil para o leigo assimilar isso. E aí, pessoal, só para fechar, vou falar um pouco de auxílio emergencial, porque travou a votação lá na Câmara. E eu vou explicar por quê, o que aconteceu. É o seguinte, são três pontos problemáticos que a Folha de São Paulo trouxe aqui. Primeiro, o relator, que é quem está tomando conta, quem está tocando esse projeto lá na Câmara dos Deputados, conduzindo o projeto, ele quer que todo ano o valor do auxílio já seja reajustado automaticamente pelo INPC, Índice Nacional de Prensa ao Consumidor. E tem gente que não quer isso. Para o Ministério da Economia, Paulo Guedes não quer que seja assim, porque ele tem medo de perder o controle ali e tal do orçamento. Segundo ponto, que é muito relevante aqui, que eu fiquei chocado quando eu vi essa notícia, é o seguinte, o governo hoje, não basta você ser pobre, estar dentro dos critérios e tal, para receber o benefício. O governo controla quem recebe ou não, ele escolhe quem recebe ou não. Então, hoje já existe uma fila de 1,2 milhão de pessoas esperando o benefício. Elas encaixam nos critérios, mas elas esperam o benefício na fila, porque não há orçamento suficiente para pagar. Eu não sabia disso. Eu só achava que se você encaixava nos critérios, você ia lá, pediu o auxílio e recebia. Mas não, o governo controla. Igual um cabresto, uma coisa assim. Eu não sabia dessa informação. E aí está tendo essa discussão, porque vários deputados querem, na verdade, transformar, obrigatório. Ou seja, se você cumpriu lá os requisitos de extrema pobreza, você, automaticamente, o governo é obrigado a te pagar. E aí o governo não quer. O governo quer manter essa fila, não sei se é para manter ali um certo controle eleitoral, o pessoal ficar com medo de não botar no governo e perder, ou sei lá. Bem, e o terceiro ponto é outra coisa bizarra. O pessoal quer criar uma espécie de crédito consignado com o auxílio emergencial. Então, o cara recebe R$400 por mês, ele pode ir num banco e dar o auxílio emergencial dele como garantia e fazer um empréstimo bancário usando o crédito consignado como uma garantia, entendeu? Ele pode consignar até 30%. O que é consignar? Todo mês, o banco vai pegar 30% do auxílio dele como pagamento, automaticamente, tá? Como pagamento do... Isso é um absurdo, tá? Porque o auxílio, esse negócio de auxílio emergencial, isso é para quem está passando fome. Aí você vai agora brincar, negócio de operação bancária com isso, fazer empréstimo, cobrar juros. Isso é uma loucura. E como essas pessoas vivem em situação de aperto constante, ou seja, elas estão na extrema miséria, o que vai acontecer? Elas vão consignar no primeiro dia. Elas vão chegar lá no banco e pedir o consignar o empréstimo no nível mais alto que puder. E... Porque elas têm necessidades básicas, né? Então, é até meio justificável que elas façam isso. Então, isso aí não vai funcionar, tá? Isso aí não vai funcionar. E eles estavam querendo enfiar isso na proposta, a oposição foi contra. Uma loucura, né? Querer agora dar lucro para banco no meio do negócio do auxílio emergencial. Então é isso, pessoal. A gente volta mais tarde com mais um vídeo. E aí